Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre vamos começar com o número da semana que refere-se à previsão do governo chinês para o crescimento da economia este ano, são 5%, esta meta foi revelada este fim de semana durante as duas sessões, um encontro anual que se realiza na China e esta estimativa fica abaixo do estimado pelos economistas, 5,3%, portanto o governo chinês aqui um pouco mais pessimista para o desempenho da sua economia. Para este ano, Pequim também espera a criação de cerca de 12 milhões de novos postos de trabalho e a taxa de desempenho deverá ficar nos 5,5% e a inflação deverá ficar nos 3%. É de destacar que também aqui o governo chinês está aqui a apontar para que a descarbonização da economia é o rumo a seguir por Pequim ou pela economia chinesa nos próximos anos, portanto vamos aqui continuar a acompanhar o desenvolvimento da China nos próximos tempos. Marco, agora a personalidade da semana, o que é que tens para nós? Esta semana não poderia deixar de ser, Geron Paul, como referiste no início, terá uma intervenção quase certamente decisiva para o comportamento dos mercados capitais no mundo inteiro, pelo que ele irá dizer e como referiu Mário, pela forma como ele irá dizer, porque neste momento os investidores já aceitaram um pouco o 5,5% de taxa de juros máxima, mas eu acho que ainda não se consciencializaram nas consequências que isso terá e durante quanto tempo é que isso irá manter. Portanto, e há uma coisa que tem sido importante, que é que todos os membros que eu tenho ouvido têm feito fim capé nos 2% de inflação, que é algo que já se falava, que poderia ser alterado, esse para ser um ponto também muito importante e não sair daí enquanto, ou seja, não sair da política restritiva enquanto isso não acontecer. Portanto, será muito importante estes dois dias de audição. Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui para a China, o governo chinês um pouco mais pessimista face ao consenso, os economistas da relação aqui que o governo poderá estar a ser cauteloso depois de em 2022 ter falhado as previsões de crescimento ou que, por outro lado, está refletido nas previsões o facto de não querer implementar políticas amigáveis ao crescimento económico. Como é que olhas aqui para a situação na China e para o desempenho este ano? A situação na China pode-se tornar verdadeiramente explosiva. O Partido Comunista Chinês está no poder, porque é o Partido Único, e está no poder porque tem um apoio da população. A população chinesa apoia o Partido e o Governo porque, ao longo dos últimos 50 anos, as condições económicas e as condições de vida têm estado sempre a crescer e a melhorar e cada geração que vem vive melhor do que a geração anterior e isto, obviamente, que é muito positivo para o Governo. Esta geração que está agora e que vai entrar agora no mercado de trabalho é previsivelmente a primeira geração que vai ter uma quebra de qualidade de vida em relação à geração anterior. E isto é uma novidade para a China desde a Revolução Cultural. É a primeira vez desde o período da Revolução Cultural que vai haver uma quebra efetiva da qualidade de vida de uma geração para a geração seguinte. O Xi Jinping tem noção disso e está a tentar, jogo eu, da forma que pode, suavizar o máximo possível essa diminuição da qualidade de vida sem que haja, por parte da população, uma vontade de colocar em causa o governo, o Partido do Governo. E isto vai ser potencialmente explosivo porque a China vai tentar, o que o Ocidente tentou várias vezes antes da crise financeira, que era quando a economia estava muito aquecida a fazer um soft landing, que é o que estamos a tentar fazer agora com um sucesso muito relativo e nas vezes anteriores que foi tentado foi sempre com um sucesso muito relativo. normalmente falhando redondamente o soft landing, o que está acontecendo sempre com um hard landing e o Xi Jinping acho que está a tentar ver se consegue ele fazer um soft landing da economia chinesa e tentar que o arrefecimento económico não seja tão mau quanto isso. Ele, por um lado… Mário, mas a questão é que na China o soft landing pode ser decretado quase, pelo governo, não é? Portanto, aliás, o mínimo que eu vi de expectativas, mesmo que as coisas não corram bem, é um crescimento de 2%. Quer dizer, não vi em lado nenhum sequer, mesmo pelas casas de investimento, o assumir que existe qualquer tipo de contração. Não, o mínimo, mesmo que aquilo esteja muito mau, é um crescimento de 2%. Isso já é muito mau. Isto é algo, pronto, é um paradigma que tem que ser incorporado nas nossas análises, não é? E além disso, a segunda questão, será por causa disso que Xi Jinping já, com esta remodelação recente, está a proteger-se e a pôr homens do seu ciclo, círculo interno ao seu lado, e claramente atirar as pessoas que poderiam fazer frente? Em relação à primeira pergunta, a China pode, não habitualmente, publica os números que quer. Quando a China estava, no início dos anos 2000, com um crescimento absolutamente estrondoso, e os planos quintenais estavam a ser com projeções de 10% e 11%, quando o Governo Central recolhia todas as previsões das províncias e decretava o crescimento oficial da economia, o crescimento oficial da economia chinesa era sempre inferior àquilo que era reportado por todas as províncias. Portanto, o Governo chinês sabia que tinha que dar uma margem para baixo do que as províncias estavam a reportar e corrigiam ligeiramente para baixo para os números não serem completamente absurdos. Mas o que é o facto é que, independentemente das províncias todas sempre alcançarem os objetivos que são propostos pelo Governo Central, isto é uma coisa fantástica, nunca há uma falha, há que corre sempre tudo muito bem, mas toda a gente põe um grande grão de sal nos números que são publicados pela China. Mas uma coisa é trabalhar os números e mostrar que sim, estamos a corresponder ao objetivo e a economia efetivamente estar a crescer e a população sentir esses benefícios, portanto, para a população é indiferente de ser os 5, 6, 7 ou 8, desde que haja uma melhoria das condições de vida, pode-se trabalhar os números como se quiser. Agora, se em todas as previsões de crescimento é de 1, 2, 3, 4, 5%, mas houver uma efetiva quebra da economia e as pessoas sentirem isso, também é indiferente qual é que é o número que está a ser publicado. Portanto, e aqui é que eu acho que é a maior preocupação do Xi Jinping, é que as pessoas sintam isso o menos possível e não sei se ele vai conseguir, porque os desafios são grandes e perigosos. Em relação a ele rodear-se de pessoas de confiança, ele já fez isso, aliás, ele já está a fazer isso ao longo dos últimos 10 anos, portanto, houve um grande crackdown por parte do Xi Jinping em relação à corrupção e quando ele fez isso ele aproveitou para tirar do caminho todos aqueles que eventualmente lhe pudessem fazer frente ou que tivessem algum tipo de aspirações políticas que pusessem a posição dele em causa. Portanto, ele aproveitou e juntou as duas coisas, fez uma limpeza completa no aparato do Partido Ministro Chinês e rodeou-se de pessoas que eram próximas e que eram fiéis. Portanto, isso é um processo revolucionário em curso, e é um processo revolucionário em curso que já dura há alguns anos. Mário, já estamos na reta final do programa, mas queria-te pedir aqui um comentário às declarações recentes aqui de Mário Centeno, onde o vereador do Banco de Portugal pede um pouco de paciência para permitir que os 300 pontos-fase de aumento das taxas de juros tenham um impacto na inflação. Consideras que isto aqui é a Mário Centeno mandar uma canelada aos falcões do BCE antes da próxima reunião para... Calma lá pessoal, se calhar é preciso fazer aqui uma pausa e nesta entrevista também aqui ao jornal italiano diz que também é importante olhar aqui para os números que vão sair dentro de poucos dias do desempenho da economia de inflação. Isto é uma canelada aos falcões do BCE por parte de Mário Centeno? Eu acho que sobretudo ele vai ser ignorado. A Itália já tentou. A Itália há dois aumentos atrás. A Meloni surgiu violentamente contra o Banco Central Europeu em relação às subidas de taxas de juros e foi olimpicamente ignorada. Portanto, se o BCE ignorou de forma olímpica a Itália, eu acho que em relação ao Mário Centeno, há uma expressão portuguesa que as vozes de burro não chegam ao céu e eu acho que não vão chegar a lado nenhum porque os alemães estão muitíssimo mais preocupados em controlar a inflação e sobretudo na Europa de Leste o aumento da inflação é verdadeiramente assustador e é preciso fazer alguma coisa. Portanto, Mário Centeno pode ter muita vontade que as taxas de juros para Portugal ou achar que as taxas de juros para Portugal já estão boas. Não sei se estão. Acho que se calhar para Portugal e para algumas economias da Europa Ocidental estão demasiado altas, mas a economia portuguesa não é significativa em termos do que é necessário fazer para a zona euro no seu conjunto e não só para a zona euro e para todas as moedas que estão diretamente associadas ao euro e que têm taxas de conversão fixas ao euro e que apesar de não estarem na zona euro são afetadas pelas políticas monetárias e sem terem voz. Obrigado, Mário. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e até à próxima. Marco, vemos-nos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JTE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.